Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Luto foi encontrado morto dentro de uma piscina. Um querido nome da TV e a família lamenta a perda. A família lamenta após o comunicado. O cinegrafista Paulo Darlan da Silva dos Santos, de 56 anos, foi encontrado morto neste domingo 1º de agosto dentro de uma piscina. Segundo informações dadas pela polícia, o sítio foi alugado para a celebração de uma festa de aniversário no sábado 31 de julho. Ninguém teria presenciado o momento em que o cinegrafista caiu na piscina. O caso está sendo investigado pela polícia local. Para quem não conhece, o cinegrafista trabalhava como câmera de estúdio há 10 anos na TV Encontro das Águas. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cinegrafista Paulo Darlan. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.